Fala turminha! Beleza? Firme? Hoje vamos começar o dia com esse módulozinho aqui AGEON IRX PRO, é daqueles climatizador né, climatizador grandão aí, eu não sei qual que é, eu não vi o cliente já trouxe a placa aqui, foi o cara de climatizador, então é isso que eu sei aqui turma, é dizer ele que deu aquele surto na rede, não sei, quem acompanha aí viu que eu consertei aquele Starlink, aquele roteador Starlink né, que a rede subiu a 400 volts, estourou o roteador do Starlink o vídeo já tá aí no canal, e estourou essa fonte aqui também né, aí ele trouxe essa fonte agora como eu consegui consertar lá o Starlink, aí ele trouxe isso aqui, diz que torrou aqui ó vendo aí turma, a rede aqui subiu, deu um pico de 400 volts, então aqui tem esse cara aqui, o Varistor né, se deu sorte aqui Varistor e o fusível costuma queimar, mas aqui eu nem tô vendo onde tá esse fusível, tô vendo que os parafusos tá tudo torto aqui ó, alguém já desmontou ela então é isso, vamos tirar isso aqui e ver o que que queimou turma, aqui eu só sei que o Varistor foi pro saco né e tem um, aqui tá preto aqui esse capacitor, não sei se ele estourou também mas nem vou tentar ligar, porque aqui a gente dá pra ver que bem na entrada da rede já deu ruim aqui vamos tirar essa placa daqui e fazer alguns testes já tirei aqui ó, dá pra ver que tá com pasta térmica branca aqui tem uma ponte retificadora, aqui o módulo IGBT é tipo uma placa, eu já vi placa de ar condicionado usando esses módulos aqui mas como o pipoco foi na entrada da rede, eu já vi medir logo aqui, se essa ponte retificadora tá boa já vi módulo IGBT desse que é a ponte aqui dentro aí desanda mas aqui a gente tem que achar a medida de 4 diodos, já achei aqui é o negativo da ponte, eu venho com positivo, aqui deu a medida de um diodo, outro diodo, outro diodo deu 900, mas tem ponte que dá isso mesmo, é 1000 pra lá, inverter não dá nada ó então quer dizer, por experiência, já sei que o BO tá daqui pra cá, eu acho que não afetou esse cara aqui não né deu 1000, isso aqui deu 0, foi embora o boicacorde hein ó, não deu 0 aqui não é, isso aqui deu acho que isso aqui tá ligado os 3 juntos, tá aqui tá tudo ligado os 3 juntos, passa pelo esse fuzil estou aqui ó então é normal esses 3 aqui é, dá 0, ou esses aqui não, porque esse aqui vai nos motor né certo, então aqui é teste rápido, sem muita enrolação né e aqui não tem fuzil essa placa, só se for esse resistorzinho né vamos ver se tem curto aqui turma, tem não também, vamos medir se uai turma, se brincar se tá dentro, esse negócio tá funcionando, porque daqui pra cá ó tá dando, daqui pra cá, não, ah tá não tá acerta a linha não tá dando também turma então tá funcionando, porque esse varistor aqui ó é, ele é projetado pra trabalhar junto com o fusível né, isso que eu já vi porque quando a tensão aqui sobe, o varistor entra em curto e queima o fusível, só que eu não tô achando fusível aqui e quando ele torra, queimou já era então a linha aqui não fica mais em curto, era pra funcionar, vamos testar eu não troquei nada ainda, eu já vou ligar ele, porque talvez é só colocar uma outra proteção aqui se eu ligar ele funcionar certinho, só pôr um varistor aqui, é só isso não acredito, não tô acreditando que é só isso não não é possível, vamos ligar esse negócio sem eu trocar nada eu liguei aqui, fase neutro, vou tá ligando uma lâmpada em série, né a lâmpada tá aqui se der merda, a lâmpada vai acender um, dois, três, já vou chamar na tomada aí, ah não, aí ó olha o varistor saindo fumacinha lá, ó ó, ó ah, então o varistor ainda tá, tá, tá atuando, turma, a lâmpada mas é bom saber aí, ó, olha que fumacinha cheirosa é por isso que a placa não liga, turma o varistor ainda tá ali, ó na cabeça do varistor ele tá ali, protegendo o circuito ai, que fedor na cabeça do varistor ele tá ali, ó deixa comigo, aqui não vai passar nada só que não tem fusível, né, que esses varistor trabalham junto com fusível, vocês entenderam ele vai em paralelo com a rede, o fusível vai em série aí ele entra em curto, aí ele obriga o fusível a abrir aí a placa fica inativa então na cabeça dele ele tá tentando fazer o fusível abrir mas não tem fusível então é só a gente trocar ele, só pôr outro varistor no lugar aqui, turma coitado, né tá trabalhando sozinho deixa eu pegar outro ali é, que eu achei uns varistor aqui, turma que tem de 275 volts eu tô achando por causa do tamanho, né, o código desse aqui já era ó, então o tamanho não tá compatível de 275 tem de 391k aqui mas o tamanho, eu fui numa placa ali de TV achei um do mesmo tamanho, né, turma ó lá, do mesmo tamanho do normal aqui fui ver é esse aqui ó, 14D621K eu olhei o datasheet dele, ele é pra 385 volts, né também fala que ele é 620 volts mas deve ser 620 corrente contínua 380 corrente alternada eu não sei não, turma quem entender de varistor melhor do que eu me fala mas vou tá colocando esse aqui, ó por causa do tamanho é compatível mesmo tamanhozinho isso aqui tava numa placa de TV, né de TV, na entrada dos 220 então, pelo que eu vi aqui, ó se a rede chegar a 380 pra cima o varistor já vai entrar em curto porque senão não faz sentido um varistor de 600 volts na placa de TV não é não? então eu coloco esse aqui mesmo agora eu ligo a placa pra nós ver só tirar o negócio aqui certo, teste número 2 o varistor tá no lugar 1, 2, 3 fogo foi fácil demais, né turma, tá muito empolgado não ligou nada, galera agora sim deixa eu trabalhar, né deixa eu ver o que mais queimou aqui mas não não aconteceu nada sabe, precisa de algum sensor deixa eu ver aqui mas tinha que acender pelo menos um LED, né vamos medir a tensão agora deixa eu mostrar pra vocês aqui o que que eu medi e a conclusão que eu cheguei mas eu já achei que o possível de efeito vou ligar aqui, ó eu não gosto de ficar medindo tensão não, turma mas é só pra mostrar ligar com cuidado liguei o meu tá meio doido aqui, né ó, a ponte retificadora aqui, ó que tá variando demais esse negócio aqui, ó nos dois pins central tem que chegar a tensão da rede, né com cuidado pra não fazer merda aqui tem uma colinha aqui aí, ó tem uma colinha aqui é difícil de medir olha lá tá chegando, ó 230 aqui, ó na saída da ponte retificadora na corrente contínua que a ponte retificadora agora sai corrente contínua entra a corrente alternada e sai a contínua aqui, ó tinha que ter aqui, ó os 230 mas aqui, ó só achei agora tem tava dando 110 aqui mas deve ser a colinha mas daqui, ó tá saindo os 200 com a ah, então certo eu tava medindo a alternada caducando aqui, turma mas tá certo a ponte retificadora tá fazendo o serviço dela tá saindo os 220 aqui aí, eu virei a placa eu acho que nem precisa virar, turma aqui, ó tem esses dois pontos eu testei aqui não tem nada, ó de corrente contínua também não tem nada eu virei a placa medi nos terminal do capacitor também não tem nada então quer dizer que esses esses 220 não tá chegando nos bujão aqui, ó e o componente que eu vi que tá entre o relé e tudo aqui é esse resistor grandão 220 vem, para aqui no relé aí um lado vem aqui pro capacitor o outro lado passa pelo resistor e vai pro capacitor, né tipo aterrando aqui o capacitor e eu olhei no microscópio esse bonitão aqui tá tá trincado então eu vou tirar ele ele tá queimado viu, turma mas todo jeito a gente já mede aqui pra ver se não tem tensão eu virei a placa medi aqui, ó zerado então não tá chegando aqui no capacitor não, turma então eu acho que esse cara foi pro brejo também ele é de baixo valor verde, marrom, preto preto vale zero marrom vale um verde eu não lembro então ele deve ser uns 20 0,6 sei lá deixa eu ver o aplicativo aqui, turma vamos colocar no microscópio aqui, ó mas pelo aplicativo que eu olhei ele é de 60R 61R ele é azul marrom preto aí ele tá rachado aí, ó tá vendo o corpinho dele tem uma rachadura aí e a cor dele aqui é azul a outra faixa aqui marrom e preto 61R ainda tá horrível aqui pra mostrar mas é horrível dá pra ver que ele tá rachado aí, ó trinco então vamos arrancar ele e ele não tá dando ele não tá dando medida também, não ele também não tá dando medida, ó coloca nele aqui aí, fica fica louco aí, ó por isso, é por esses três fatores que eu vou tá tirando ele e vamos ver se é ele fora do circuito mas né, vai ser mesmo tá na mão aqui o bonitão ruim é que eu não tenho desse tamanho aqui ixi vamos ver o que que eu faço ó, tá dando um mega aqui, ó tá queimado mesmo deixa eu ver o que que eu faço pra achar um bruto desse aqui isso aqui deve ser uns 5 watts né eu fiz pedido de usa desse tamanho só que vai demorar uns 30 dias pra chegar aí nós não temos tempo não vamos arrumar uma gambiarra aqui aí beleza, irmão eu tava fabricando uma bomba aqui pra colocar que eu não tinha só tinha desse aqui ó 220R cada um eu tava fazendo essa bomba aqui pra me colocar aí foi no trombe com essa placa inverta que eu tinha de uma TV velha não deu com certo eu troquei logo a placa né e tinha um aqui ó esse resistor tava bem nesse tava nessa placa aqui ó tava bem aqui ó e ele também é de 60 pelas corzinhas dele então eu dei sorte nessa aqui mas eu já fui lá no AliExpress já comprei já comprei um Toró desse aqui ó eu já tô gostando de ter porque eu não tô tendo muita paciência de ficar procurando peça em placa mas não então hoje em dia quando falta alguma peça eu já vou e compro e deixo de estoque aí essa junção de 4 resistor aqui ó de 220R ó ia me dar aqui os 56 é 60R que eu preciso então eu ia usar isso aqui mas ia ficar muito feio olha só Deus meu livre esse aqui não tá dando medida que queimou aí eu achei isso ué qual é meu esse aqui é de 1R não passei vergonha eu joguei no aplicativo lá e falou que era de 60 também ou ele é de baixo valor mesmo peraí turma já deu um nodo na minha cabeça aqui é deu uma vacilada porque eu olhei que isso aqui é 0,61R esse 0,61R que ele é 4 cores 5 com essa então ele é menos de 1R e esse é de 60R então tem que voltar para a bomba infelizmente tem que pôr essa bomba aqui até os outros os outros componentes meus chegar ó 60R eu não vou fazer o que turma eu tava achei que ia dar certo desse aqui vou dar uma procurada se eu não achar não vou soldar essa bomba ali mesmo decidi fazer uma junção diferente aqui ó para essa bomba ficar menor né senão vai ficar muito gigante então aqui eu coloquei 2 de 220R e 1 de 120 aqui ó entendeu total aqui ó 57 beleza 57 pega aí vamos medir de novo aqui dá uma capeta o último tá roubando 2 agora vai subir aqui vem ó 58 eu nem sei porque que serve esse esse réu aqui ó o negócio já zangou aí ó deve ser pra zerar aqui turma não aperta aqui zera aqui ó ó ó eu não sabia disso então é 57 mesmo que aí aqui o último nem tá roubando ó ó aí não sabia não aprendi hoje beleza vamos montar isso aqui vamos só dar essa bomba aqui ver que que dá aqui também eu já eu já escrevi aqui o valor do resistor original né caso for pra outra assistência o cara lá vai entender que diabo é isso aqui aqui ó o resisto tava daqui pra cá mas como aqui esses dois furtão tá na mesma linha como esse furo aqui tá na mesma linha que esse então eu posso usar esse furo aqui ó que dá na mesma não pode usar isso aqui não tá vendo aqui tá na mesma ilha aqui ó esses dois buracos tá na mesma ilha então tanto faz eu pôr o resistor aqui igual tava do que daqui pra cá certo agora sim vamos pro teste número 3 foi e a lâmpada ainda tá acesa só que aqui ó o capacitor tava carregando essa lâmpada acesa aqui eu não tô gostando funcionou mas essa lâmpada ali não tá apagando tá apagando apagou se essa lâmpada ficar acesa de aí ó agora sim eu achei que era curto mas eu acho que é porque esses bujãozão aqui tá carregando pelo jeito esses caras puxam muita energia né vocês viram a lâmpada ficou acesa bem aí agora sim não tem curto apertei aqui o relé bateu modo leap tem LED aqui fail é turma eu não sei como é que mexe nisso não mas tá funcionando deixa eu desligar desligar de novo é os capacitores não mesmo olha o tempo que leva pra os bichão descarregar olha aí até agora tá fora da tomada agora que acabou a energia ali ainda não o relé de potência que bateu tá certo até agora ainda tem carga agora acabou a carga você tá doido é por isso que a lâmpada ficou acesa até normal ó joguei ó a lâmpada acesa já apagou também é isso mesmo que os capacitores demoram a carregar mas já funcionou então no caso aqui cliquei o relé bate então no caso aqui estourou aqui o resistor entre 60R e o varistor beleza espero que essa dica aí ajude turma o problema é achar esse resistor de 60 aqui viu mas eu já pedi ele beleza então se essa dica ajudou aí ó já deixa aquele joia fora da tomada se inscreve aí para mais dica turma e até o próximo pepino olha o tempo que esse trem fica ligado fora da tomada agora que desligou importante a lâmpada quando eu plugo aqui a lâmpada acende e depois ela apaga se ficar acesa é porque tem curto mas é porque os motores estão desconectados mas se tiver motor desconectado das coiseiras aqui aí sim vai arrochar a lâmpada lá mas como só está a plaquinha aqui ó não tem que acender nada mesmo não só dá aquele piscado que os capacitores aqui ó eles armazenam a carga e pronto é só isso turma fui um abraço só isso não né ainda tem a montagem não esquece na hora de montar lá colocar a pasta térmica eu gosto de usar essa daqui ó mas eu acho essa aqui melhor e num preço bom GD900 só porque eu acho ela melhor que a outra mas se tiver só da dessa em pasta aqui também é melhor do que nada viu a gente tem que pôr aqui ó pasta térmica aqui pasta térmica aqui pra poder montar no dissipador de calor não esquece disso se montar sem pasta térmica o GBT aqui pode aquecer e a máquina ficar dando erro aí fica dando erro de temperatura beleza não esquece da pasta térmica agora sim um abraço vamos lá